Hoje é dia de Copinha, hoje é dia de Furacãozinho, a gente perdeu o Renan Viana para a Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano, mas o time ainda vai enfrentar o Sambento com uma equipe muito forte, e a gente veio fazer uma checklist aqui para definir o jogador diferente da base do Atlético, qual o jogador mais talentoso da base do Atlético, que a gente olha assim e a gente fala, porra, esse moleque aqui é absurdo, esse moleque tem que estar com o elenco principal, na real a gente vai dizer até mais que tem que estar com o elenco principal, mas a gente vai definir um que é o diferente, beleza? Vamos começar rapidamente, vou pedir para você deixar o like aí no vídeo, e depois acompanhar aqui a nossa avaliação. Tem aqui as categorias, o diferente, que só vale um, tem que subir, jogadores que eu acredito que tenham que estar com a equipe profissional, vi, gostei, lesão atrapalhou, e vi, e não gostei, tá? São 18 nomes que estão aqui, eu não botei todos, mas são 18 nomes dos principais jogadores da base do Atlético. E eu vou começar com o zagueiro lateral, Arthur Zanella. Vi, gostei, cara, eu achei bem interessante a estreia do Zanella na Copinha, eu já tinha visto outros jogos, mas eu gostei mais dele como zagueiro, eu tinha visto ele como lateral, achei um zagueiro com uma boa velocidade, uma boa posição física, uma boa altura, eu acho que para a saída de bola que o Atlético se propõe a fazer, de uma saída um pouco mais curta, trocando passes, tocando a bola, eu acho que o Zanella combina bem ali para a zaga. Então, assim, muito valor ali pelo garoto. Não sei se vai virar um baita zagueiro, mas o que eu vi num primeiro momento, eu achei positivo. Leonardo Ataíde, esse de muita expectativa e pouco futebol mostrado, né? Um jogador que foi das seleções de base durante muito, 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 muito tempo. Cara, o recorte que eu tenho da Ataíde não é um recorte positivo, não. Posso dar algum azar com o Ataíde dos jogos que eu vi dele, mas, assim, um lateral frágil defensivamente, pouco efetivo ofensivamente, repito, o recorte que eu vi do garoto. Mas não significa que ele não é bom, que não tenha potencial para subir. Mas só que, do hype que tem sobre ele, eu acho que está longe de ser um dos principais jogadores da base do Atlético. Já teve momentos melhores, podemos dizer assim. Carlos Biro não está na copinha porque está machucado, mas eu vou botar aqui o Vigostei do Biro. Daqui a pouco ele vai estar no Tem Que Subir, se a lesão não atrapalhou ele consideravelmente. Mas o Biro é um meio especial, cara. É um garoto talentoso, de bom toque na bola, boa bola longa. Sabe, o Atlético fez um investimento para comprar parte dele lá com o esporte. Acho que faz falta nessa equipe da Copinha. Não cabe essa área ali de muito talento. Tem alguns traços ali de um bom ritmista, como é o Bruno Guimarães. Tem que ver o que rolou da lesão. O Braga, eu confesso que vai entrar aqui na lista do Ataíde, de jogadores que eu vi e não curti muito. Sabe, achei assim, de um nível de competitividade um pouco mais baixo. Tem talento, dá para perceber que tem talento, mas toca a bola um pouco lento demais. Enfim, não me convenceu o Braga. Tem alguém aí que gosta do Braga? Comenta aqui embaixo, mas eu especificamente não gostei. Danielzinho, cara. Danielzinho para mim tem que subir. Talentoso demais. Você ter um cara que oferece drible mais perto do gol, eu acho que você está muito próximo de ter alguém que possa desequilibrar em momentos específicos. E eu sinto que o Danielzinho é esse cara de desequilíbrio, né? Esse cara que gera vantagens com muita facilidade. Tem drible curto, tem boa capacidade de passe. Não sei se fisicamente está preparado para os desafios do jogo profissional, mas para jogos específicos, momentos específicos que a gente precisa botar um time um pouco mais alternativo, eu sinto que o Danielzinho é sim uma boa alternativa, é sim uma boa peça para a gente ter ali junto. Ao elego principal, eu gosto muito do Danielzinho. O Emerson. Por enquanto, dá para dizer que a lesão atrapalhou. É um jogador que vinha num momento muito bom. Provavelmente essa seria a copinha de destaque do Emerson, né? Um atacante de muita mobilidade, muita força física, muita explosão. Mas acabou rompendo o ligamento cruzado, se eu não me engano. Desejo melhores aí ao Emerson. Espero que volte na melhor condição possível. O chiquete. Eu estou empolgado, eu estou na chiquete mania, eu vou botar o tem que subir. Eu sei que o chiquete vai passar por mais processos e tal, mas, assim, de tudo que eu vi, cara, eu achei o garoto muito talentoso, assim. O garoto que joga em mais de uma posição, o garoto que, pô, está sempre pensando alguns segundos à frente. Eu fico sempre muito cativado por jogador inteligente, bicho. E o chiquete, ele é muito inteligente, tanto no posicionamento na área, quanto na mobilidade, quando tem que sair da área. O Gabriel Pereira. Pode ser claramente o quarto goleiro do principal, não vejo nenhum problema. Sempre que eu vi o Gabriel, ele estava num nível realmente muito alto. Muito alto mesmo. Sempre competindo muito bem ali. Goleiro que vai bem nos lances cara a cara, vai bem em chute de longe. É grandão, mas cai com facilidade, não demora horrores pra cair. O Jader, assim, tá muito claro, né, que a lesão atrapalhou o Jader. Isso aí não é... Isso aí não é muito mistério. O jogador que chegou até a jogar no principal, mas... Desceu e nunca mais voltou. Tiveram algumas lesões e existe até uma expectativa de negociação do Jader, né. Existem algumas expectativas de negociação do Jader. Cara, o João Vialho eu vou botar aqui. Do Vi, não gostei. Eu acho que o Vialho tem até algumas qualidades boas, tá. Mas eu acho que de maneira geral é um zagueiro abaixo da média. Por exemplo, a gente revelou o Luan Patrick, eu acho superior ao Vialho. Os Anela, pelos jogos que eu vi, é superior ao Vialho. Outro que eu vou botar aqui no Vi, gostei, é o João Vitor, né. Hora zagueiro, hora volante. O João Vitor é um moleque, pô, assim... Que deu uma segurança muito boa pro time na estreia da Copinha. Tanto que ele saiu, o Picos começa a criar mais chance ali na entrada da área, porque realmente ele era um cara que trazia bastante equilíbrio ali pra aquele setor de meio campo. Acho que pra zagueiro talvez seja um pouco frágil, pra volante, acho que ele dá bem em conta do recado. Juninho, nem precisa dizer muito. Jogou como meia, né, na estreia da Copinha contra o Picos. Boa movimentação, se aproximando do ataque. Tem que subir, pra mim estaria... No time principal é um bom volante. O Kevin. Mais um que entra aqui do Vi, não gostei. Deixei bem fraquinha a estreia do Kevin. Falam muito bem dele, tá. Por isso que eu vou dar uma oportunidade pro Kevin, assim, no meu coração. Mas na estreia da Copinha eu não bato palma, não. O Léo Dereck, que é o lateral esquerdo reserva, inclusive. Eu vou botar no Vi, gostei. Sempre que eu vi partidas do Dereck, ele foi incisivo. Ultrapassou bem no corredor. Mostrou boa mobilidade. Tá. Então vai pra esse setor. O Pierre também vem aqui no Vi, gostei. Tem boas qualidades. Tem alguns defeitos. Acho que marca quem pra um volante, mas... Tem boa... Distribuição de jogo. Tem boa capacidade ali de fazer a bola girar. Fazer uma boa saída de bola. O Renan Viana. Vi, gostei. Demais. Acho que tem que estar na equipe principal. Acho que oferece à equipe principal um novo estilo de atacante, né? A gente não costuma ter muito esse atacante físico, nove, que ganha a bola pelo alto e tudo mais. O Vinícius Cauê. Eu vou botar aqui também um jogador que nunca me convence, véi. O Vinícius Cauê é um cara que nunca me convence. De verdade, acho que é um cara, assim, que... Eu tenho muitas dúvidas sobre a real efetividade do Vinícius Cauê. Talvez eu goste da ideia do Vinícius Cauê. Um lateral construtor, um lateral de qualidade, mas... De maneira geral, assim, eu tenho alguns pontos de crítica ao Vinícius Cauê. E pra terminar, o Vitor do Carmo é um jogador que eu gosto. É meio o meu xodózinho, assim, na base, véi. Eu não sei porquê, mas sempre que ele entrou, seja como lateral, seja como ala, seja como atacante, eu gostei bastante do Vitor do Carmo. Aí você tem aqui, cinco... Não tem que subir, né? Quem é o diferente? E, cara, realmente diferente eu fico entre esses dois. Chiquete e Danielzinho. Mas eu vou falar pro Chiquete. Não sei se eu tô muito empolgado, porque eu estudei o moleque essa semana. Mas habilidoso, se posiciona bem na área. Inteligente, drible fácil, rápido. Sabe, consegue fugir com facilidade da marcação. Eu tô... Eu tô chiquetizado. E você, pra você, qual o grande destaque da base do Atlético?